É rapaziada, vamos aproveitar esse negócio aí que o Marcelinho tá na área aqui, afinando o cavaco e então é o seguinte, vamos ver o que esse negrão manda aí, não sei, alô vai pra toda a galera aí, pra você, Laércio, meu amigo Queiroz, toda a galera da rodoviária, tranquilo, vamos aí, beleza, exclusivamente pro meu amigo Queiroz aí, parceiro, Laércio, chocolate, toda a galera. De Mike Soares, pra vocês. Segura! Vambora! Da antiga, só antiga, hein? Ex-amor, gostaria que tu soubesse o quanto eu sou. Sofri, ao ter que me afastar de ti, não chorei, como um louco até sorris, mas no fundo só eu. Sei, das angústias que eu senti, sempre sonhamos com amor, é amor. Infelizmente, lamento, mas não deu, nós desgastamos, transformando esta dor, mas mesmo assim, acredito que valeu. Quanto a saudade bate forte e devolvendo, eu me possuo na sua intenção, com minha cuca naquele momento quente, Que acelera o meu coração. Diz, diz, e vamos embora. Ex-amor, gostaria que tu soubesse o quanto eu sou. De um bom jornal, é muito ruim, mesmo assim, fazer uma coisa que eu tenho com amor.